Então galera, pra quem não sabe, meu nome é Eric, eu moro aqui nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia e hoje eu tô aqui com a loja. Eu vou mostrar pra vocês como é um relacionamento com uma menina americana todos os detalhes, todos os detalhes, como é viver com ela, como é viajar com ela É isso galera, espero que vocês gostem, vai ser mais ou menos um pergunta e responde, entendeu? Eu fiz aqui uma lista no meu celular pra perguntar algumas coisas pra ela que a galera realmente, possivelmente, tem curiosidades e coisas que eu gostaria de saber quando eu estava no Brasil também Cara, primeiro eu vou começar a introdução, falar hi, hi, say hi pra everybody Oi, meu nome é Alodia Ela fala um pouco português e, cara, com o tempo assim, quando eu falo com meus amigos brasileiros aqui ela vai aprendendo, vai escutando e ela também aprendeu um pouco de espanhol no colégio então isso ajuda bastante, assim, sabe? Porque é muito parecido com português Enfim, eu vou começar mais ou menos falando como a gente se conheceu Cara, a gente se conheceu em uma praia aqui em Pacific Beach O primeiro encontro foi bem engraçado porque eu já levei ela pra comer pizza brasileira Isso E eu lembro que eu nem estava com muita fome E, cara, ela comeu, comeu normal, comeu um, dois pedaços E, cara, eu nem comi quase Ela falou, pô, tu não vai comer e tal Mas foi bem engraçado, assim, sabe? Aí eu levei ela pra comer pizza brasileira e Guaraná Pô, ela se amarrou, né, cara? Pô, pizza de catupiry, frango catupiry Nossa, aí tinha calabresa e tal Enfim, cara, se amarrou Esse foi o nosso primeiro encontro E foi no Sunset aqui, final de tarde aqui na Califórnia Foi bem legal, bem legal mesmo E, cara, hoje já vai fazer... Já fez dois anos que a gente está junto, é bastante tempo E essa, basicamente, é a nossa história Como a gente se conheceu Foi numa praia em Pacific Beach Aqui em San Diego, na Califórnia E é isso Vamos pro próximo tópico aqui Vou falar pra vocês a minha primeira impressão Primeiro eu vou falar algumas coisas Depois eu vou passar a palavra pra ela Vou falar pra vocês a minha primeira impressão Cara, eu acho que, assim As meninas americanas, as pessoas americanas São muito gente boa Quando realmente elas gostam de ti, sabe? Pô, elas te acharam legal Elas te acharam super interessante Elas gostaram realmente de ti Cara, elas vão ser as melhores pessoas do mundo pra ti Elas vão fazer tudo Basicamente tudo o que tu precisar, assim, sabe? Isso eu acho muito, muito legal Em relações americanas, assim, sabe? Então, essa foi a minha primeira impressão Quando eu conheci ela Que, pô, depois que eu vi Que ela começou a gostar de mim Que a gente começou a se conhecer Cara, ela realmente Pô, quando eu precisava ligar e falar inglês Ela me ajudava e tal Porque meu inglês era bem, bem ruim Antes de conhecer ela Tipo, quase nada Isso foi uma história bem engraçada Também no começo Que eu mal conseguia falar Entendeu? Eu vou perguntar pra ela agora Qual é a primeira impressão Que ela teve quando ela me conheceu Ok, eu vou perguntar Eu vou perguntar Uma pergunta, ok? Então, como foi a sua primeira impressão Quando você me olhou por primeira vez? O que? Eu me lembro Eu te conheci fora da casa O que? O que? É uma coisa boa Mas... Eu não sei como dizer É um pouco rápido Próximo? Ok Ok Eu vou perguntar Então ela falou que a primeira impressão A gente se encontrou fora do apartamento dela Que ela morava próximo da praia Bem próximo E ela foi pra fora E ela ficou meio que nervosa Ela voltou e perguntou pra amiga dela O que que ela achava Elas olharam pela janela O que que a amiga dela achava de mim Ela falou Ah, ele parece fofo E tal Ele parece bonito Assim fofo Aí ela voltou e tal E a gente foi pra praia E outra coisa bem interessante Que ela falou também Que eu fui bem rápido Assim, sabe? Eu não sei Cada um é cada um Mas ela falou que eu fui bem rápido Assim nas atitudes De como conversar Então Isso é até engraçado falar Mas eu acho que é o estilo brasileiro Né, cara? Eu acho que os homens brasileiros Assim São bem tipo Direto ao ponto Pô, vamos fazer isso Vamos sair Vamos Pô E já Troca uma ideia legal Eu acho que aqui Os americanos são bem diferentes Assim, sabe? Eu acho que na minha opinião Assim Ok, vamos pra próxima pergunta Next one Outro ponto interessante Is about my English Outro ponto interessante Sobre meu inglês Meu inglês era muito ruim Hoje eu tô repetindo pra vocês Porque era realmente muito ruim Do you remember about my English? Is really bad? No English É Ela falou que eu realmente Não tinha inglês Cara Era horrível, cara Era horrível Assim, tipo Pô, mal falava Pô, vamos lá comer Não sabia nem falar Quase nada Vamos pra próxima pergunta Agora Vou perguntar pra ela O que que ela acha Da cultura brasileira Dos lugares Do Brasil E das pessoas, né? O que você acha De cultura brasileira Like The people The places I would say It's very similar To where it comes from They were very like Family-oriented And At least When we went To the show A little more simple Yeah You know Yeah, the families Are close That's another one thing The same For me Então, pessoal Ela falou que Como ela vem de um país Ela nasceu em um país Ela nasceu na Filipinas Pra quem não sabe Ela veio pra cá muito cedo E quando ela conheceu Minha família As pessoas no Brasil Porque a gente já foi no Brasil Ela falou que as pessoas Em Itajaí Que é a cidade natal De onde eu venho São bem simples também Que é igual Na Filipina Na Filipinas E são bem família A gente é bem família Assim, sabe? A gente gosta De dar carinho De dar atenção De oi, tudo bem De abraçar Então, ela não sentiu Muita diferença Assim, porque a família dela Da Filipinas Já é assim Ela sempre teve esse Esse afeto também Então, ela meio que Também se encontrou Assim, sabe? Porque realmente É o que ela já vivia Assim, sabe? Do you have any more Things to say? I'm trying to think About places What do you think About places About Santa Catarina Itajaí Do you like it? Yeah, I like it It's really nice Like I said It reminds me Of the Filipinas You know Simple But it's still pretty But it just feels like You're out of the city You know Yeah It's very peaceful Yeah Então, pessoal Como eu venho de uma cidade Que se chama Itajaí Santa Catarina Quando a gente foi lá Ela meio que se encontrou Porque é muito parecido Com a Filipinas Assim, sabe? Muito simples As coisas Comparado com os Estados Unidos Assim, que é tudo grande Lá É tudo pequeno E tal E muito bonito As praias São bem bonitas Lá Então, ela gostou Bastante Assim, sabe? Ela não tem muito O que falar A gente ficou Poucos dias Na verdade A gente ficou Doze dias Mas Ela gostou Bastante Assim, sabe? Oh, uma outra coisa Eu não sei se eles veem Porque Eu acho que é Como eu te falei Os americanos Fantasizam o Brasil No TikTok Sim As fotos que eles mostram Eu tenho certeza Não é assim Para o Brasil Obviamente Mas A vibe Que ela dá Todas as fotos A beach Açaí Green Bikinis Toda essa coisa Isso é o que Ficou Quando eu estava lá E eu Eu gostei Ela assiste Tiktok Galera E No TikTok Ela segue Algumas meninas Do Brasil E tal Ela acha As meninas Do Brasil Muito bonitas Uma observação E Ela falou Que tudo Que eles mostram No TikTok Realmente Foi o que Ela sentiu Que é Praia Tranquilidade E Açaí Eu levei ela Para comer açaí Cara Ela gostou Bastante Gostou Bastante Desse aspecto Assim, sabe? Next one Próxima pergunta Essa é bem Engraçada Galera This is funny How is How is For you Living with Brazilian Guy Like What is Hard Like What is Easy Like What do You really Like About Me I know It's not All Brazilian I know It's just Yeah But you're Very like Clean Sometimes Sometimes You kind of Have to Clean All the time Yeah Or organize Or clean But Um Yeah You also Don't like The apartment Being messy You cook Too Um Sometimes You leave Your clothes Everywhere It's annoying I always Tell you To fold It Or I'm gonna Throw It And You always Five bananas And you Never eat It I'm trying To think What else What was the question Um How How How's for you Like Live with A Brazilian Guy Like What's Different Oh Another The culture For Uh It's like When you Say something And you Get mad At me But when I do The opposite When I'm The one Doing What you Were Doing You Would For Okay Example You Were Studying A lot Yeah And Even If I Was Eating Like Chewing Loudly Like Eating You're Like Oh My God Quiet But when I'm Studying Oh Tiktok Oh Or Like Editing Your Video You Don't Like That It's Very Like Noi You Know Like Self No No It's Like The Things You Get Mad At Me For You Do But Worse But You Obviously Don't Know I Tell You Shut Up Let Me Explore With A lot of Teams Então Vou Come Start From To Come To Eu Sempre Falo Pra Ela Quando Estou Estudando Quando Estou Fazendo Alguma Coisa Pra Ela Parar De Ver TikTok Tá Muito Alto E Tal Só Que Ela Fala Que Quando Ela Estudando Eu Faço A Mesma Coisa E Faço Pior Então Ela Fica Muito Brava Com Isso Muito Brava Mesmo E Voltando Pro Começo Do Que Ela Falou Ela Fala Que Compro Bastante Banana E Acabo Não Comendo Ela Fala Que Às Vezes Eu Deixo Roupa Jogada Pela Casa Que Ela Fica Brava Mas Que Eu Sempre Mantenho Apartamento Limpo Porque Muitas Vezes Eu Sou Limpo Organizado E Ela Gosta Bastante Disso Assim Sabe Mas Ela Falou Que Com Certo Não Todo Eu Estou Eu Estou Muito Clean Ok É Minha Personalidade É Sempre É Anoim Tudo Tem que Tudo Tem que Tem que É Eu Vou Falar Pra Vocês Que Ela É Muito Organizada Muito Limpa Assim Sabe Cara As Vezes Eu Fico Irritado Tipo As Vezes Pô Só Quer Colocar Uma Toalha Dentro Da Bolsa E Ela Demora Cara Tipo 3 3 5 Minuto Só bota Toalha Dentro Da Bolsa Bota Toalha E Ela Fica Organizando Meu Deus Fico Sem Paciência Só de Lembrar Fico Sem Paciência Eu Digo Às vezes Eu Passe Uma Tavola Dentro Do Péu Meu Deus Você Precisa Passe Sim Mas É Mais Que Alguém Que Que Eu Entendo Mas Às vezes Fica Próxima Próxima Pergunta Então Galera Agora Eu Vou Falar Um Pouco Da Família Dela O Que Eu Acho Assim A Minha Primeira Impressão Cara A Família Dela É Muito Parecido Com A Família Brasileira Por Ser Uma Parte Da Família Dela Filipina Então Pô Eu Tive Contato Com Eles No Canadá Quando A A Gente Foi Para Visitar Cara Eles São Muito Diferença Pelo Contrário Eu Sempre Falo Para Ela Cara Vamos Lá Visitar De Novo Vamos Fazer Isso Vamos Fazer Aquilo E Já O Padrasto Dela Que É Americano É Bem Americano Mesmo É Ele É Um Pouco Diferente Assim Ele Não É Muito Afetivo Mas Cara Eu Tenho Um Convívio Com Ele Muito Muito Top A Gente Sabe Para Atirar A A Gosta Bastante Coisa Similar A A Gosta Das Mesmas Coisas A Gente Conversa Sobre Política Sobre Muita Coisa Então Essa É Uma Observação Que Vale Ressaltar Que A Família Filipina É Um Pouco Diferente Da Família Americana Do lado Americano E Eu Gosto Dos Dois Eu Me Identifiquei Com Próxima Pergunta Vai Ser Para Lourde Aqui Eu Vou Perguntar Para Ela O Que Ela Acha Mais Estranho Da Cultura Brasileira O Que Ela Não Gosta Assim Sabe O Que Ela Vê E Ela Não Gosta Porque Poh A Gente Amigos Brasileira Assim As Vezes Faz Coisa Que A Gente Não Gosta E Tá Ela Já Tá Rindo Porque Eu Sei Que Ela Falar Ok Vez Nó Dê Que 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 Beleza Ok So You Poblê Translated I Am Very Organize And Very Disciplined And Clean And Like Orderly Whatever Brasileiros Are Very Late And They Complete Opposite Of Me And I Can Handle It I Hate It So Much I Mean Obviously Like Some People Are Going To Be A Litt Late mas não há duas horas de tarde, meu Deus, eu odeio isso Pô, a pessoa chega uma hora e meia, duas horas depois, assim, sabe Ela fala que ela não gosta muito dessa parte dos brasileiros Com certeza não é todos brasileiros, com certeza Mas, cara, eu vou falar pra vocês, na minha opinião também A boa parte dos brasileiros, assim, a gente, pô, a gente sempre marca Ah, nove horas lá, pô, a gente chega nove, meia, dez horas E com ela, assim, não funciona, assim, sabe Eu aprendi muito a ser pontual, porque... Pra não criar conflito com ela, assim, também Qual é a sua comida favorita do Brasil? O Brasil, o Brasil, o Sushi O Brasil, o meu favorito do Brasil e o meu favorito do Brasil Ok, galera É, é, o meu favorito é comida Então, galera, eu perguntei pra ela qual é a comida favorita dela E ela falou que é sushi Quando ela comeu sushi no Brasil, ela falou Cara, é a minha comida favorita agora Então, o sushi do Brasil pra ela é o favorito É a comida favorita dela Então, agora, finish Ah, ok Ok, então basicamente é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí se vocês querem a parte 2 É, cara... É, ela falou que foi um pouco curto Realmente eu fiz esse vídeo de última hora Então, cara, quero agradecer também a todos Por estar acompanhando o canal aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E espero que vocês acompanhem os outros vídeos também Uma outra coisa que eu gosto do Brasiliano Ok? A maioria do Brasiliano Eles gostam da partida Ah... Excepto o Eric Eric não gosta da partida Ela falou que uma coisa que ela quer acrescentar Que os brasileiros adoram a festa E ela também Ela adora sair Pra festa Pra lugares diferentes Ela falou que Eu não sou muito de sair Eu não gosto muito de festa Mas, pessoal, pô É um pouco complicado Porque tem que trabalhar muito aqui Enfim Aí, às vezes, acabo não saindo Mas já fui dessa época de sair Enfim E é isso, galera Como eu estava falando Quero agradecer a todos Por estar acompanhando Se vocês querem a parte 2 Deixa o comentário aí Faz pergunta Que eu anoto tudo E faço a parte 2 Se vocês gostarem Espero que esse vídeo aí Sirva de conhecimento Para as pessoas Porque muitas pessoas Às vezes me chamam Cara, como é que é Ter um relacionamento com a americana Elas são simpáticas Elas são legais Como é que é Como é que é o inglês e tal E, cara Eu espero que essa Pergunta e resposta Tenha Tenha ajudado vocês Ter uma noção Como é que é E é isso Quero agradecer também Pelos mil inscritos no canal Porra, animal Cara, estou muito feliz Muito feliz mesmo Pô, estou atualizando aqui Estava atualizando E bati mil inscritos Bati não Batemos mil inscritos Porque, cara Isso só é possível Com a ajuda de vocês Peço para vocês Mandarem o canal Para os amigos Para outros conhecidos e tal Cara, vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo Porque eu estou me empenhando Bastante Nesse projeto E é isso, galera Você quer dizer algo? Sim Ok Like, comentar e subscrever Comenta Curte, comenta e compartilha Curtir, comentar E compartilhar É compartilhar Curtir, comentar e compartilhar Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acompanhe os outros vídeos também De delivery da Amazon Delivery de comida Estilo de vida aqui Vou estar postando vídeo quase sempre E é isso Forte abraço a todos Valeu Valeu